Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar da coleção do Spirit, tá? Lançado em 2020. Vamos começar aqui com o primeiro, que no caso é o Mystery Mysterium. Como que é o cavalinho? Vem com um adesivo, eu não vou tirar, não vou descartar, porque eu não gosto, eu gosto de conservar, então vai ficar aqui, porque eu não vou usar ele, não vou colar em lugar nenhum. Minha proteção, o cabelo e o pentinho, com o logo dele, com a marca, no caso. Eu quero dizer que pentinho, né gente? Aquela cor, mas é isso. Mystery Mysterium. Agora vamos para o próximo, no caso, o próximo, é o Boomerang. Tem um adesivo também, também não vou colar, não vou tirar do adesivo. Esse é o Boomerang. É como que ele é? Como que ele é? Um escondinho, ó. Marrom com branco. Carinho. No caso, ele mexe o rabinho e a cabeça. Ainda mais para ficar de enfeite. Esse é o Boomerang. Agora vamos para o próximo, que no caso é o Spirit mesmo, o protagonista da série. Quem conhece o Spirit, né? Quem conhece o Spirit, né? Então, essa versão aqui é da Netflix, né? Se não me engano, não é aquela versão antiga que tinha antes. Um adesivo. E o cavalo. Aqui no caso, ele só mexe a parte de trás. E o rabo. A parte de trás, o Spirit. Agora a próxima é a Chica Linda ou Chica Linda. No caso, tem o adesivo. Mas eu não vou tirar esse adesivo. E mexe somente a parte da frente. E o rabo. Ela no caso é loira, né? Cavalinho loiro. E é isso, galera. Essa foi a coleção do Spirit, tá? De 2020. Comenta, curte, compartilha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.